Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos ver uma coisa sensacional, sim! Vou mostrar pra vocês uma coisa muito especial e eu sou o primeiro brasileiro, tenho essa honra de colocar as mãos no primeiro launcher de Minecraft Bedrock. Isso é muito incrível, eu vou mostrar pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito assim como eu, mas antes de continuar esse vídeo, já deixa o like aqui, já se inscreve aqui no canal e se você não sabe o que é launch, pra que ele serve, eu vou te mostrar e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E lembrem, pra você ter um Dianota 1000 é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 e a partir de junho às 18 horas também, beleza? Agora sim, bora lá! Bom, tudo começou com o Minecraft Launcher, né? Quando a gente vai abrir o Minecraft no Minecraft Java, tá? Você tem o Minecraft Launcher que é um programinha muito bom pra você poder configurar e personalizar o seu Minecraft. Ou seja, basicamente o seguinte, se você quer jogar na beta e jogar no oficial ao mesmo tempo, esse launcher aqui te permite fazer isso? Ou, por exemplo, se o seu amigo ou sua amiga joga uma versão antiga e você quer jogar em outra versão, fica muito mais fácil de você trocar versões no Minecraft, né? Então, isso infelizmente não tem pro Bedrock, né? No Bedrock a gente tem que usar a loja do Windows e tudo mais, que é muito ruim pelo menos aqui no computador. E eu sei também que no console e no celular não é diferente, tá? A gente só tem duas opções, ou a gente fica no oficial ou a gente fica na beta e a gente sempre tem que jogar na oficial mais recente ou na beta mais recente. E se a gente não quiser instalar alguma APK duvidosa no nosso celular, né? Então é o seguinte, galera. Isso aqui é muito legal porque você pode criar vários tipos de instalações, igual eu falei. Você pode personalizar e criar os seus pacotes de texturas dentro do launcher, né? E isso é muito legal também. E além disso, você pode ter acesso a todas as notas de atualização, todas as novidades, tudo dentro do launcher e em configurações. E além disso, a gente tem aqui algumas configurações. Mas imagina se a gente tivesse a mesma coisa pro Minecraft Bedrock. E hoje, o Dio, em primeira mão, vai apresentar pra vocês esse launcher aqui de Minecraft Bedrock. Infelizmente vai funcionar só pra PC, pra Windows 10 no caso, né? Mas quem sabe alguém inspirado nisso não faz, sei lá, pra celular que é mais acessível e talvez algum dia pra console. Ia ser muito legal, cara. E olha só, infelizmente eu não posso colocar o link de download aqui porque eu fui convidado a participar da versão de testes aqui e eu não posso compartilhar, mas pode ficar despreocupado que assim que for lançado eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. Inclusive, ó, redes sociais aqui embaixo. Então, chega de mais delongas e vamos lá. Esse é o Minecraft Bedrock Launcher. Caber, dá um zoom nessa interface maravilhosa que vocês estão vendo. Ah, e uma coisa interessante também aqui, ó. Caber, dá um zoom no ícone, cara. Olha só que legal isso aqui. É uma Bedrock com uma grama de tupete ali, cara. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Cara, eu acho que ficou bem legal esse ícone, fez bastante sentido, né? E esse aqui é o ícone do Minecraft Java, que é realmente o bloco de grama. E aqui no Minecraft Bedrock Launcher, a gente consegue fazer as mesmas coisas que no Minecraft Java. E mais! E vocês ainda vão ver o quanto isso aqui é incrível, tá? Essa primeira versão está em inglês, mas podem ficar tranquilos que o Dio aqui, o Mano Dio, já tá traduzindo e em contato com o criador, a versão em português vai ser criada pelo Mano Dio. E pode ficar tranquilo que eu não vou colocar nenhum trocadilho lá, infelizmente. Mas basicamente é o seguinte, ó. Aqui nessa interface inicial, a gente consegue ver, ó. Algumas coisas, a gente tem algumas opções desse lado. As configurações, aqui a gente tem mais opções. E aqui embaixo a gente tem, ó. A gente pode selecionar as nossas instalações. Até agora eu tenho a última beta e também a última versão oficial aqui pra gente poder abrir o jogo facilmente, né? Instalado, vou configurar aqui junto com vocês. E esse launcher não é associado e nem aprovado pela Mojang. É realmente feita pela comunidade. E antes de entrar aqui no jogo, vamos aqui em instalações. E como eu disse pra vocês, nós podemos criar as nossas instalações. Então vamos supor que eu quero gravar um vídeo aqui falando sobre... Cara, eu quero voltar lá atrás. Eu quero jogar na primeira versão aqui, ó. A 0.13. Então, ó. Eu vou criar aqui início do Bedrock, né? 0.13 foi a primeira versão aqui que a gente tem disponível. E aqui em cima a gente pode personalizar o ícone, cara. Como é a primeira coisa, é a fundação, eu vou colocar a Bedrock ali. Eu vou deixar esse aqui que é o diretório, vou deixar o padrão e vou criar. E quando eu fizer isso, galera, quando eu vim aqui em Play e selecionar o início do Bedrock e da Play, a gente vai fazer isso, o launcher vai baixar essa versão e vai executar. E isso é muito legal e logo, logo a gente vai ver isso acontecendo. Mas, agora que vocês compreenderam, ó, a gente também consegue aqui selecionar a beta e tudo mais. Então você realmente tem toda a flexibilidade que você quiser. Mas o mais interessante são as skins, cara. As skins são bem legais. Aqui dentro, ó, você pode importar skins para o jogo. Olha só essa aqui do Manodil, cara. Você pode criar pacotes de skins personalizados pelo launcher. Então aqui você pode selecionar, colocar várias skins que você gosta. Por exemplo, a do Dio. Você pode selecionar o tipo de geometria. Você pode pegar aqui a textura, o tipo dela e também o nome para poder você mesmo fazer o seu próprio compilado de skins para utilizar no Minecraft. Isso é sensacional. E aqui, ó, aqui um pouco na frente também. Ah, você pode criar do zero, né, se você quiser também e tudo mais. O que é bem legal. Aqui a gente tem outras opções, aqui no caso de linguagem. E patch notes são as atualizações do Minecraft Bedrock. Então se você quer ler aquele log de modificações que o Dio mostra para você sempre, cara. Entra aqui, ó. E olha só, aqui dentro do launch a gente já tem todas as modificações que chegaram, inclusive, na beta de hoje, 20 de maio, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui. E é simplesmente sensacional essa questão, cara. Não tem que ficar entrando no site. É muito bom, tá? Bom, aqui a gente tem algumas opções para atualizar os patches e tudo mais. algumas configurações, mas antes de apertar o play e ver isso aqui funcionando, a gente tem a opção de sair do Bedrock e ir para o Java. Aqui, ó, em News, a gente pode ver todos os artigos que a Bojang posta no site, o que é bem legal. E aqui a gente tem as modificações. A gente está na versão 0.0.1.3. E isso quer dizer 13, 13 aviços 13. E você tem que dar like nesse vídeo por causa disso. Eu não sei porquê, né? Aqui em cima a gente pode adicionar outros perfis, outras contas. Lembrando que o launcher, ele não serve para você instalar Minecraft pirata no seu computador, tá? Você tem que ter o Minecraft e o launcher só funciona se você tiver o Minecraft original, porque ele baixa as versões do servidor da Mojang, tá? E aqui, por último, a gente tem a comunidade, que ainda a gente não sabe o que vai aparecer por aqui, mas, com certeza, galera, quem puder fazer uma doação aqui, eu acho que é muito bem-vindo, porque esse trabalho é incrível, ó. Aqui em configurações a gente tem mais algumas configurações. Até agora a gente só tem inglês e português de Portugal, mas calma que o Manodil logo, logo já vai estar aqui com Portugueses Brasil. E aqui, ó, a gente pode modificar... Vou colocar original. Vamos sair daqui. Bom, olha lá, mudou. Minecraft Bug Rock Edition of the Week. Olha só, a gente pode mudar essa capinha aqui. Eu prefiro... Vamos ver essa aqui, ó. Standard. O que é isso aqui? Ah, cara. Será a última, a última, a última. A master, a master. Vamos ver. Não! Sai fora, Java. Sai fora. O Java, tá vendo? O Java querendo roubar o protagonismo. Ah, essa aqui ficou até bonitinha. Enfim, a gente tem essas configurações, além de outras coisas... Outras cositas más, configurações maiores. Aqui são as versões que a gente tem instaladas. A gente pode reparar, a gente pode excluir todas as versões. Ou caber, coloca um negócio aí em cima da minha conta. E aqui a gente tem as contas sincronizadas da Mojang e, no caso, do Minecraft, né? E, por último, os créditos dos criadores e tudo mais. Mas agora que a gente já viu tudo, bora ver isso aqui funcionando. Então, eu estou aqui selecionando o início do Bedrock, que é aquela instalação que a gente criou juntos. Vou apertar em Play. E, como vocês estão vendo, já está fazendo download aqui, ó. Da primeira versão do Minecraft Bedrock, ó. Tá baixando? Bom, resolvi mudar aqui pra 1.0.0.16. Vamos apertar Play e ver se o negócio realmente funcionando, ó. Tá fazendo o download ali, já vai começar a baixar a versão 1.0.0.16. E, como vocês estão vendo, já está funcionando, cara. Agora é só esperar. Nossa, olha só a diferença, hein? Hoje, uma atualização é tipo um 400 MB. Antigamente, era 156 MB. Nossa Senhora. Agora começa a extração, que é pegar todos os arquivos que o launcher baixou e extrair eles, né, como o nome já diz. E, por último, a gente já está abrindo, vai registrar o pacote e vai abrir esse negócio aqui pra gente jogar. Ó, ó, ó. 1, 2, 3 e abriu. Vamos lá, vamos ver se é a versão certa. O mais importante... Nossa Senhora, realmente é a versão antiga. Realmente é a versão antiga. 1.0.0.0, cara. Apertar aqui, entrar. A gente pode acessar a nossa conta. Eu nem vou entrar. Nossa. A musiquinha, cara. Não, não, vamos ver. Nossa, completamente bom. O que é isso, velho? Olha, tem... Já tinha loja. Olha só isso aqui, cara. Nostálgico. E se a gente quiser, a gente pode vir aqui, apertar na beta, dar o play, vai registrar a versão nova. Tem que desinstalar a versão antiga, instalar a versão nova e agora vai rodar na 1.17.0.56. Era para rodar na 58, né? Mas eu ainda não instalei ela. E como vocês estão vendo, está funcionando 100%. Então é isso, galera. Como vocês viram, esse launcher do Minecraft Bedrock está ficando incrível. E se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar aqui nesse vídeo o quanto vocês querem receber isso aqui. E pode ficar despreocupado que assim que a gente tiver uma atualização, eu vou trazer aqui para o canal, juntamente com o link de download. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que para você ter um Dilata 1000 é só com... Isso, isso. Vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 horas para você. Um beijo e... Tchau! Oi, bebê. O que você está na boca aí, garota? O que você está na boca aí, garota? O que você está na boca aí, garota? Ei, ei, peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Oi.